Fala pessoal, bom dia, esse é o canal Língua do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário, será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí e vamos ver se ela pensou em você qual o sentimento dela e qual vai ser a atitude que ela vai tomar em relação a você, tá gente? Claro que se não combinar com a sua energia, faço uma tiragem particular WhatsApp 21 98 773 8386, ok? Esse é o canal Língua do Oriente, eu sou o Igor Vou fazer três montinhos aqui, tá? E você vai fazer a sua escolha Lembrando a vocês, pessoal, peço que compartilhe os nossos vídeos, tá? Peço que você se inscreva no canal, marque o sininho aí, marque os seus amigos porque você quando pratica a gratidão, tá? Você faz a gentileza, faz a gratidão, você recebe do universo o que você está mandando pra ele, tá? Quando você ajuda alguém, você vai ser ajudado É assim que funciona, gente É a lei do retorno, entendeu? Então isso é muito importante, por isso que a gente pede pra vocês pra contribuir com o canal, entendeu? Só por isso Vamos ver qual vai ser a ação dessa pessoa Qual vai ser a atitude, qual é o pensamento dela em relação a você no dia de hoje, tá bom? Faça a sua escolha, são três montinhos Quero lembrar vocês que de segunda a sexta no Instagram, 16 horas, tem live, tá? A live do Instagram tá sendo muito bem comentada O pessoal gosta bastante E também, sábado e domingo, tem live no Facebook, é? Facebook, página Enigma do Oriente, ok? Só muda a rede social Mas todo dia tem live, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer magia também, tá bom? Montinhos estão feitos Faça a sua escolha Montinho três, pedrinha verde Montinho dois, pedrinha preta Montinho um, pedrinha azul, tá gente? Só fazer a sua escolha aí Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido, tá bom? O pessoal gosta do canal porque é um canal objetivo Quem escolheu a opção número um, pedrinha azul Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Como ela pensou e o que ela vai fazer, tá bom, gente? Vamos ver o sentimento aqui da opção número um E a ação, o que ela vai fazer Esse é o canal em Língua do Oriente, eu sou o Igor, tá? Pensamentos, sentimentos e atitude, ação Vamos lá? Bom, aqui no montinho número um De que forma essa pessoa está pensando em você? De que forma ela pensou em você? Bom, essa pessoa está pensando da seguinte maneira Ela vai forçar, ela vai superar qualquer obstáculo pra poder te encontrar, tá? Você está no limite dela, tipo assim Tudo que ela quer é você E ela não vai ver limite pra poder realizar esse sonho de estar com você Ela vai dar todo, todo o limite que ela tiver Tá? Ela vai usar todas as forças até o último limite pra poder estar com você Entendeu? Os guias estão falando de limite, eu estou tentando encontrar a palavra certa pra poder falar E a palavra certa é essa Ela não vai medir esforço pra poder ficar com você, tá bom? Ela vai até o final das forças delas pra poder ficar com você Esse é o pensamento dessa pessoa Ela vai ter ação, ela vai se movimentar Porque ela vê uma possibilidade muito forte, tá? De ter esse relacionamento com você Na linha de pensamento está muito positivo Essa pessoa tem uma amizade por você Tem um carinho, tá? Tem toda uma atenção Essa pessoa quer renovar a vida dela E você faz parte dos planos dessa pessoa Só que não vai ser uma coisa tão rápido, tá gente? Essa pessoa vai agir com muita sabedoria Ela não vai meter os pés pelas mãos, tá? Essa pessoa tem muita atração física por você Essa pessoa entende que você tem um poder de sedução maravilhoso Ela te deseja muito E tem muita vontade de estar com você Qual o sentimento que essa pessoa tem por você? Muita paixão Essa pessoa fica alegre do seu lado Essa pessoa, ela tem você como um objetivo maior na vida dela Como eu estou falando Essa pessoa, na linha de pensamento Você está muito fixo no pensamento dela E na linha de sentimento também, tá? Essa pessoa provavelmente Ela finalizou alguma situação na vida dela E ela quer uma nova situação com você Eu vejo aqui início com você O início forte, tá? Uma transformação Uma transmutação na vida sentimental dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela não vai medir esforço pra estar com você, gente Essa pessoa, ela está com muita paixão E ela vê que essa aliança É uma aliança que vai ser muito boa pra vida dela, tá? E aqui tem muito desejo sexual Tem muita química Qual vai ser a ação dela? Essa pessoa vai se movimentar Ela vai te surpreender, tá? A dúvida dessa pessoa já passou E ela vai te falar isso Eu vejo ela se declarando pra você, tá? E vocês tendo encontros íntimos aí, tá, gente? Tá muito positivo aqui Qual a opção número 2, Pedrinha Preta? Para quem escolheu Pedrinha Preta Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21 98 773 8386, ok? Vamos lá A opção número 2, Pedrinha Preta, gente Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje E o sentimento Vamos lá Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? A pessoa do montinho número 2, gente Essa pessoa, ela pensa em você com muito equilíbrio É uma pessoa que age muito com o racional, tá? Essa pessoa sabe que tem que tomar uma decisão aí Pra poder estar com você, tá? Tá muito forte isso Essa pessoa, eu vejo ela brigando Disputando você com alguém, tá? E ela não vai medir esforços, tá? Essa pessoa, ela vai se esforçar ao máximo Pra ganhar essa disputa aí Ela quer o início com você Eu vejo essa pessoa querendo uma mudança na vida dela, tá? Essa pessoa está evoluindo, tá, gente? E você está no destino dessa pessoa E ela vai brigar por você Ela não vai dar mole O pensamento dela é esse Qual a linha de sentimento? O que essa pessoa sente por você no dia de hoje? Se a pessoa te ver como uma pessoa leal Como uma pessoa fiel, tá? Essa pessoa quer um relacionamento sério com você Ela quer te dar uma estabilidade séria É um namoro, é um noivado, é um casamento Ela quer te proporcionar isso, tá, gente? Vocês são o casal perfeito, tá? Tanto que eu vejo uma ligação muito forte De estabilidade entre vocês, tá? É a sabedoria, com desejo, com amor Vocês têm tudo pra dar certo, tá? Aqui tá muito forte, tá bom, gente? Essa pessoa por muito tempo, muito tempo Ela esteve muito triste, sofreu bastante E ela encontrou você, o apoio Encontrou você a base pra vida dela A linha de sentimento tá muito forte Essa pessoa não vai, não vai Deixar você sair da vida dela, ok? Pode escrever o que eu estou te falando Qual vai ser a ação dessa pessoa? Como eu estou falando Essa pessoa tá num período de transformação Ela tá valorizando tudo o que ela quer Tudo o que ela sente E tudo o que não vale a pena Ela vai cortar da vida dela Pra poder iniciar alguma coisa com você Muito, muito forte aqui a opção número 2 Muito legal Opção número 3, pedrinha verde Qual foi o pensamento dessa pessoa Por você no dia de hoje, tá, gente? Mentaliza essa pessoa aí, vamos ver Pensamento dessa pessoa no dia de hoje Por você, gente Canal Enigma do Oriente Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular, ok? WhatsApp 2198-773-8386 Deixe o seu like Marca aí o canal Marca lá o sininho Pra você ser notificado E compartilha a nossa página O nosso canal, ok, gente? Como essa pessoa do Montinho 1 Pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa está apaixonada por você, tá? É uma carta de novidade É uma carta que traz mudança É uma carta que traz comunicação, tá? Essa pessoa só vê você Essa pessoa não tem olhos pra mais ninguém, tá bom? Essa pessoa Ela tem muito medo de te perder Essa pessoa Ela andou muito tempo triste Ela se viu sem saída, tá? Mas o que é que acontece? Se essa pessoa tirar essa venda dos olhos Ela vai conseguir enxergar Entendeu? E quando ela tirar isso aí Ela vai enxergar você Você está ali, tá? Ela tem que entender Que ela pode contar com você Que você está ali pra dar a base a ela Essa pessoa anda muito mal Provavelmente aqui Ela está arrependida De alguma coisa que ela fez, tá? Ela está angustiada Ela está em sofrimento, gente Sendo que você É a pessoa que pode tirar ela desse sofrimento Então você tem que dar uma base pra ela Você tem que dar uma estrutura pra ela Ela precisa do seu apoio Pra ela poder sair dessa situação difícil Que ela se encontra, tá bom? Assim que ela se soltar Dessa situação que ela está Você é a pessoa ideal pra ela Eu vejo ela se soltando aqui Na linha de pensamento já E pensando muito em você Então quer dizer Ela está se libertando de uma situação Desse sofrimento Pra poder estar com você Qual a linha de sentimento dessa pessoa? Hoje na linha de sentimento Essa pessoa Ela está com muito racional Ela está fazendo planejamentos, tá? Ela está com mais compreensão das coisas As ideias estão mais claras, tá? O sentimento dela hoje Está racional Ela está fria Mas ela quer um sentido novo O que é o sentido novo? É você Entendeu? Ela caiu na realidade Que você é a pessoa que ela deseja Ter um novo início Que ela quer a mudança Ela entende que você é a pessoa Que vai dar uma plenitude pra ela Que ela vai ter sucesso ao seu lado É uma nova oportunidade pra vocês ficarem juntos Ela está saindo de algum relacionamento Pra ficar com você, gente, tá? E ela vai sair rápido Pra estar com você Qual vai ser a ação dela? Eu vejo essa pessoa Se movimentando com muita positividade Eu vejo essa pessoa lutando por você Eu vejo essa pessoa Te surpreendendo Levando alegrias Eu vejo essa pessoa Vivenciando momentos com você Que você vai ficar De boca aberta Nem você vai acreditar Por quê? Aqui eu vejo muita energia do povo cigano Trazendo pra vocês Muito amor, tá? Uma estabilidade que você sempre quis E que essa pessoa sempre crie Ela está saindo de uma relação Onde ela foi enganada Onde ela não foi valorizada Onde as pessoas só jogavam Coisas na cara dela Tá? E hoje ela entende Que você é o caminho dela E ela vai agir Ela vai se entregar a você Ela está arrependida Com certeza Por não ter te dado valor antes Tá? Eu vejo aqui Uma transmutação de pensamento Essa pessoa hoje está mais equilibrada Tá? E ela vai agir Ela vai te ofertar amor Ela vai ir nos seus caminhos Porque ela te acha Uma pessoa sedutora Uma pessoa irresistível Uma pessoa amiga E uma pessoa leal Então ela não vai abrir mão disso Tá bom, gente? Pode esperar Quem escolheu aqui O monte número 3 Essa pessoa está nos seus caminhos Sim Bom, siga a gente Nas redes sociais De segunda a sexta No Instagram Às 16 horas Nós temos live Sábado e domingo É no Facebook Às 14 horas Às 16 horas Desculpa Facebook Às 16 horas Canal Enigma do Oriente Siga a gente Nas redes sociais Compartilhe o nosso vídeo Consultas particulares WhatsApp 2198 773-8386 Ok? Minha gratidão A todo mundo Minha gratidão